Música Bom galera, então como vocês viram aí no título Pã, pã, rã, pã, pã Pã, pã, pã Bom, então vamos continuar aqui Consegui comprar finalmente minha coleção do Super-Homem a preço justo Então, hoje eu vou fazer o unboxing dessa figura do Superman Que tá aqui em casa desde o meio do ano passado Eu cheguei a abrir só uma vez, não cheguei nem a montar o set todo Então hoje eu vou mostrar pra vocês o unboxing completinho dessa figura aqui Eu não cheguei nem a tocar no boneco, tá? E eu queria mostrar pra vocês essa coleção Confesso a vocês que eu não sou o maior fã de Super-Homem do mundo Mas os filmes com certeza marcaram a minha infância Assim como esse boneco que assim que eu bati o olho nele Quando eu peguei no ano passado Que eu olhei na prateleira da loja E eu não acreditei Então essa coleção, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho Ela vem assim São diversos discos em Blu-ray São todos Blu-ray Deixa eu ver se eu confirmar se tem algum DVD Não São todos em Blu-ray realmente Vem a coleção com todos os filmes Inclusive com o Batman O Batman, olha Gosto tanto de Batman que Quando eu mostro outro herói aqui, me confundo É... Esse filme aqui que é o Superman O Retorno que a gente não... Bom, deixa pra lá Então contando que os melhores filmes também estão aqui Vale sim a pena Se você achar aí um precinho bacana Dei uma procurada em sites... De... Ah... Sites de vendas Que vocês acham um preço bacaninha Então tá aí Aqui tá oito discos em Blu-ray Incluindo os cinco filmes originais Duas versões estendidas E vinte horas de extra Tá bom? Bacaninha Vamos partir pro boneco Então, deixa eu ver aqui É... Ele vem com essa base gigantesca Nunca mostrei aqui Na próxima vez Eu acho que eu vou mostrar Eu sempre tiro Ele vem sempre numa caixa de papelão em volta E eu sempre tiro a caixa de papelão e jogo Essa daqui como era bonito Eu deixei ela assim na estante Eu vou tirar aqui, ó Você tira essa parte de cima Que é a caixa Onde tá o boneco E isso aqui é só a base Olha só Ela vem assim Encaixada num canto aqui Dessa outra caixa Então forma um quadradinho certinho Provavelmente aqui em cima, né? Aqui, ó Aqui ela forma um quadrado Pra você... Deixa eu ver se eu consigo mostrar Olha só Ela forma um quadrado na caixa Então Ela vem nessa caixa de papelão Beleza Então isso aqui Vamos deixar pra fazer o fundo Vamos deixar de lado aqui Vamos tirar essa tampa Opa, bati na câmera Deixa eu confirmar aqui Vamos tirar essa tampa Então essa é a tampa Essa figura quando ela saiu O pessoal comentou bastante Sobre ela E... Como eu consegui comprar Essa edição do filme E nós temos agora No meio do ano Um reboot aí na série Que parece estar ficando bom Então vou mostrar aqui O que vem escrito aqui na frente Vem escrito Em memória De Christopher Reeve Eu lembro Quando eu era bem pequenininho Eu tava na casa da minha tia Ela alugou A fita E eu passei Acho que dois dias assistindo Porque, olha Quem que não se impressionou Na época do filme Você imagina Na década de 70 80 ali Olha como ele vem aqui dentro Da caixa Vocês podem ver Ele está com todos os plásticos Olha só Com os durex ainda nos braços Eu realmente não abri Eu só fiz isso Que eu tô mostrando pra vocês Tirei essa parte E vi a base Como é que era E só Então assim que ele tá no blister Então vamos abrir aqui direitinho Vamos tirar o blister daqui de dentro Ah, são duas partes Aí, exatamente isso que eu fiz Eu tirei isso daqui Olha só Beleza E aqui no fundo Tá a base dele inteirinha Que é aquela base Que vocês já devem ter visto por aí Outros vídeos, né Que você vai encaixando os cristais aqui Pra fazer aquele cenário de fundo Muito bacana Vou montar pra vocês aí, claro Vou deixar aqui de lado um pouquinho A figura como eu tô Ela só traz dois pares de mãos E o boneco em si Existe uma versão Desse boneco da Hot Toys Que traz uma peça Se eu não me engano Ela vem aqui embaixo Que é um colar de criptonita Vem aqui embaixo Acho que uma adição exclusiva Alguma coisa assim Eu só fiquei sabendo disso Depois que tinha comprado essa E acho que na época que eu comprei também Não tinha mais a outra opção Só tinha essa daqui É uma figura que eu andei pesquisando É uma figura que eu andei pesquisando A gente precisa tomar muito cuidado No manuseio dela Por isso que essa eu deixo Exclusivamente Atualmente estão quase todas nas caixas Porque O pó realmente é Terrível Mas essa daqui Tem que ter um cuidado Do Wes É justamente por causa Da roupa dele Bom, então agora sim Vamos lá ver a figura De pertinho Vejam só Essa expressão Se não é A figura mais legal Do super-homem Que vocês já viram Então Vem toda a roupa Minhas botas vermelhinhas Aí de borracha Ela é de borracha A capa É um pano Bem legal também É um pano bem É um pouco pesado Pra deixar esse caimento Pra deixar essa caída aqui Bem bonita Isso daqui Parece um adesivo colado Aqui Muito bacana mesmo Olha só Não é costurado Então fica bem parecido Com a versão do filme Que essa é a real intenção Assim como aqui na frente Também parece um adesivo Então Tá aí Então por que eu falei Que essa figura Tem que ter um cuidado extra Porque essa roupa Ela é costurada Milimetricamente No boneco Então Ela é daquele tecido Que você puxa Um fiozinho Meia calça parece E Se você puxar Desfiar Um abraço Você tem que trocar Toda a roupa Então é um boneco Que a galera compra E realmente Deixa exposto Com o maior cuidado possível Se possível Dentro de um display Porque É até pra você Limpar É complicado Tá Aqui tá com um pouco de Deixa eu tirar aqui Que é um pouco Da colinha Que fica do plástico Ok Então esse aqui É o super homem Como o cara é super homem Ele não tem acessórios Mas Eu vou Mostrar Aqui os acessórios Que vem Bom A base É aquela base Simples Olha só Superman Com a Mesma fonte Aí Do filme Da década De 70 80 Então a gente Já vai deixar ele Aqui Voando Certo Vamos colocar ele Aqui em cima Para ele ficar Aí Enquanto a gente Mostra a base Provavelmente A Hot Toys Vai trazer O O Novo Superman A gente vai Esperar Pra ver Como é que vai ser Então Ele traz Aquela base E traz Essa base Aqui Que simula O gelo Quem assistiu O primeiro filme Sabe do que Eu tô falando Então Tem esse Olha só Que desenho Tá dando pra pegar Direitinho Muito legal Pesada Pra caramba E aqui Os cristais Simulam Aqui aqueles Olha só Não tem luz Podia ter luz Né Depois eu vou ver Onde encaixa O que aqui Direitinho Mostra pra vocês Então ele traz Aquela peça Que é a base Um Dois Três Quatro Um Traz todos Esses cristais Aqui Que é pra você Plugar ali Naquela base E dar aquele efeito E além disso Ele traz Esse outro acessório Que é um suporte Que você pluga aqui E pode prender O super homem Sem ser naquela base Ali que eu vou fazer Isso pra vocês verem Então galera Por enquanto é isso aqui Deixa eu dar uma organizada Aqui e já volto Com as considerações Finais Dessa figura Bom galera Então voltando aqui Já montei Tentei colocar ele Numa posição bem legal Já explico pra vocês Eu só separei aqui A O pessoal Que Confeccionou aí A figura Pra mostrar pra vocês Porque Assim como a figura Do samurai predador Essa aqui também É uma figura Que vale a pena Mostrar A galera que fez Não que as outras Não sejam Mas é que essas São figuras Mais especiais Assim né Aí tem uma galera Conhecida Dos colecionadores Beleza Então tá bom É só isso daqui Então Aí tá a figura Olha só Como é que fica Com a base montada Ali Vocês estão vendo Que é bem bacaninha O superman Você prende ele ali Com aquele Olha lá Dá pra ver ali Aqui embaixo Ele tá preso As articulações Da figura São bem legais Também Assim como a do Bane Ela é bem resistente Porém A gente não deve Forçar muito Justamente por causa Da roupa Que eu falei Então dá pra fazer Algumas posições Legais com a figura Mas não é aconselhável Você ficar Movendo pra lá E pra cá Toda hora Ok Coloquei Ah Aqui é só você regular Deixa eu mostrar pra vocês Onde você vai colocar A altura dele Então quanto mais baixo Você coloca Mais alta a capa Fica Então dá essa impressão Que a capa Tá batendo um vento Alguma coisa assim Muito legal Então aqui é a parte de trás Da base E é isso aí galera Então tá aí Mais uma figura Da Hot Toys Dessa vez Superman E uma coisa Que eu vou mostrar Vou falar pra vocês Que é o seguinte Essas peças aqui Da base Elas costumam encaixar Certinho Porém elas ficam Bem soltas Olha só Você tira com uma Certa facilidade É um encaixezinho Normal que você Põe aqui Você encaixou Segurou Essa daqui Eu lembro de ter visto Em diversos Unboxing Dessa figura Na época Que ela não encaixa Muito bem Aqui dentro O pessoal Costuma aquecer Um pouco aqui Com um secador Alguma coisa assim Mas aqui no meu caso Ela encaixou E ficou Olha só Ela encaixou Prendeu E ficou um pouquinho Pra fora aqui Olha só Não vai dar nem Pra perceber Mas claro Que a gente tem que Dar os detalhes Todos aí na análise Tá ok? Então galera Por enquanto é isso Espero que vocês Tenham gostado Também dessa figura Lembrando que eu Comprei essa figura Também com a Toy Shop Brasil Obrigado E até a próxima E até a próxima